Fala, galera! Aqui é o Avut e hoje estou trazendo pro canal Combines.io, que é o joguinho de minhocas colhedeiras que ficam com rabetas gigantescas. O objetivo desse jogo é você conseguir 100% do mapa e ficar gigantão. Deixe o like e se inscreva no canal, o link do jogo tá na descrição, então bora dar um play e bora jogar! Mano, seguinte, eu sou essa colhedeira vermelhona aqui e notem que eu vou criando caudas gigantescas. Quanto maior eu fico, maior fica a minha cauda e mais difícil fica de jogar. E mano, o objetivo primeiro vai ser eliminar meus inimigos e depois completar aí os 100% do mapa. Já morreu um aqui, já peguei toda a massa dele, 22%. Volta aqui, vamos encurralar o verdão, eliminou ele. Agora eu volto e pego toda a massa dele. Mano, cuidado, cuidado! Cuidado pra não bater nas coisas, cuidado pra não ficar travado, senão você é eliminado. Pega aqui, vamos ficando gigantesco. Mano, eu tô sentindo que esse cara vai ser eliminado, foi eliminado e esse também foi. Calma, então vem aqui, deixa eu voltar tudo. Caraca, ele tava gigantesco! E a gente pega toda a massa dele. E ferrou, vou morrer. Morrer! Caraca, velho! Bati em mim mesmo! Consegui 86,6%. Ainda não consegui 100%, mas bora tentar 100% agora! Com a nossa minhoca colhedeira amarela. Foi lá, velho! Deixa eu ir pegando toda a migalinha aqui. Ó, já veio um cara gigantesco aqui! Só que ele tá lascado, que eu vou encurralar ele. Calma que ele escapou! Sai fora, amiguinho! Eliminado! Mano, tem que eliminar esse cara aqui! Ah, não, cara! Deixa eu voltar. Pegar a massa, só isso de massa! E voltar aqui, beleza! Mano, eu quero muito... Eliminar esse verdão gigantesco! Não, cara! Os caras tão espertão! Ó, tô em terceiro lugar com 18%. E aí, laranjinha eliminado, eu volto e pego toda a massa dele. Primeiro, eu quero eliminar todos os meus adversários. Depois... Ih, cuidado! Nossa, lascou! Depois, eu volto e pego toda a massa. Caraca, velho! Mãe todo mundo aqui! Como assim, cara? Tanto de massa! Deixa eu voltar. Aqui. E pegar tudo, velho! Olha isso! Cuidado! Ufa! Pega aqui, boa demais! 85%! Quase como aí! Eu acho que se eu eliminar isso aqui, ele é o último! Calma, eliminado. Deixa eu voltar a pegar toda a massa dele. Mas eu já aproveito e não peguei tudo. Eu ia pegar tudo, né? E vamos voltar e pegar toda a massa dele. Mano, 96%. Deixa eu vir aqui e terminar de pegar tudo aqui. Boa demais! Ó, tem um inimigo ali ainda. Pegar aqui. Vamos terminando com toda... Ai, cuidado! Toda a massa restante. Vamos conseguir 100%. Hum, ferrou. Não, quase... Ih, caraca! Calma, tá todo mundo desse lado. Olha, tem um AB! Olha, velho! Tem um AB jogando. Um salve pro AB ali que tá com 2% e acabou de ser eliminado. Agora vem aqui, ó. Travou esse. Boa demais. 100%! Consegui 100% do mapa e ainda encontramos um AB maneirão. Mano, bora jogar novamente? Beleza, tô aqui de volta. E o meu objetivo agora vai ser conseguir o 100% mais rápido do mundo. Mano, eu quero conseguir 100% muito rápido. E pra isso eu preciso eliminar muito rápido também os meus inimigos. Calma. Ih, virou! Já morreu um ali. Eliminaram ele. Eu já venho aqui e pego toda a massa. Agora eu já tinha que vir pra cima do vermelho. Ih, morreu ali. Alguém morreu sozinho aqui. Já pegamos toda a massa e já tô com 35%. Morreu outra aqui. Calma aí. Ah, não, vou morrer. Mano, isso que dá tentar ser rápido. Vamos voltar e eu quero terminar, conseguir 100% o mais rápido possível. Deixa eu ganhar um pouquinho de corpo, ficar meio gigantinho. Vamos chegar a 10%. Cuidado. Deixa eu já voltar aqui. E vamos encurralar o roxinho eliminado. Boa. Agora eu já venho aqui e volto. Pego toda a massa dele. Já pego um pouquinho aqui. E a gente volta pra tentar. Eu vou querer achar o preto. Mas vai no amarelo mesmo. Ó, virou aqui e vai ser encurralado. Foi encurralado. Agora eu volto aqui. Cuidado com o vermelho. E vou pegar toda a massa dele. E já tô com 41%. Ó, o azul azul tá gigantesco. Mas tem o branco que tá em segundo lugar. E... Não. Ah, vou morrer. Ah, não. Mano, bora voltar e ir rapidão. Vamos conseguir 100% o mais rápido possível. Esse daqui já vai pro pau, ó. Esse daqui já foi eliminado. Já pego toda a massa dele. Sai fora o roxinho. Vamos lá. Vamos passar pra esse lado aqui. Vamos ver se a gente acha o verde ou o verde aqui. O verde tá em terceiro lugar. Agora vai ficar em segundo. Eliminei o verdão maneirão. Já volto aqui e vou pegar toda a massa dele. Boa demais. Amarelo. Ó, o amarelo ali. Vamos tentar eliminar o segundo lugar, que é o amarelão. E, rapaz, eliminaram ele. Olha só, mano. O branco eliminou o amarelo. Morreu sozinho. O branco eliminou o amarelo. E o branco morreu sozinho, igual um bestão. Gente, vem aqui e pega toda a massa dele. Cuidado pra não bater no meu próprio corpo. E já tô com 69%. Todas as migalhinhas. Vamos chegando a 70%. Cadê o vermelho? Cadê o vermelhão que tá em segundo lugar? Aqui. Ih, ferrou. Vai morrer. Eliminado. Agora eu volto. Quase que eu bati em mim mesmo. Calma aí. Deixa eu abrir um pouco de espaço. Agora eu vou voltar aqui. E vou pegar toda... Cuidado. Toda a massa. Vamos limpando aqui, ó. Quase que eu bati 90%. Vamos aproveitar e vamos limpando tudo. Vamos limpando todo o mapa. Morreu o bestão. 90.9%. Falta só o preto ali. Só o preto que tem massa. Se eu eliminar o preto, eu consigo 100%. Então agora é só eliminar o preto. Pega aqui 93%. Deixa passar todo o meu corpo. Caraca, velho. Deixa eu pegar o resto das migalhinhas aqui. Volta lá e pegar toda a massa do preto que eu eliminei. Boa demais. 99.8%. Caramba, tem que... Tem que eliminar só um. 99.8%. Se eu eliminar o branco, eu já consigo. Cadê o branco? Aqui. Ai. Vem branco. Não, o cara vai fugir. Nossa, eu tô com o corpo muito grande. Olha o tamanho do meu corpo. Eu não consigo eliminar o branco. 99.9%. Só falta o amiguinho branco. Consegui. Consegui 100% do mapa. Caraca, velho. Bom demais. Bora lá tentar mais uma vez. E ainda mais rápido. Galera, comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. 100%. Comente 100%. Porque, mano, o Abuchi tá conseguindo 100%. O tempo todo, cara. É difícil. É, mas o Abuchi tá conseguindo. Então comente 100% e bora lá conseguir mais uma vez os tão sonhados 100%. Eliminei um ali. Deixa eu voltar aqui. Pegar a massa dele. Ih, rapaz, lascou. Ah! Vou eliminar. Preto eliminado. Vou voltar por aqui e pegar toda a massa dele. Olha lá a DR. Caraca, velho. Eu queria que aparecesse mais um AB. Tinha um AB jogando. Agora vamos no azulão. E aí, azulão? Ah, não, cara. Eu não quis ser eliminado, cara. Ah, azulão morreu ali. E vai morrer também. Morreu. Ali. Deixa eu voltar aqui. E pegar toda a massa dele. Ih, caraca. Quase que eu bati no meu próprio corpo. Agora ele vai morrer. Morreu. Deixa eu vir pra cá pra eu não bater no meu próprio corpo. E vim pegando toda a massa, 79%. Bateu ali. Deixa eu voltar aqui. Nossa, ele conseguiu escapar. Ferrou, vou morrer. Nossa, sim. Ah, não. Sobrou um. Caraca, velho. 83%. Deixa eu voltar aqui e pegar essa massa aqui. Preto, preto, preto. Segundo lugar. Ué. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Deixa eu aproveitar e já vim aqui pegar essa massa aqui. E agora, pra gente chegar a 90... Mano, 98% vai chegar. A gente pega toda essa massa aqui. 97.9! E agora, eu preciso eliminar... Ih, vou morrer. 99.2! Mano, agora que sobrou os pequenininhos, é muito difícil. Comente a nossa palavra secreta 100%. E deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, como que eu vou eliminar esses caras? Ó, falta só o vermelho e eu finalizo a partida. Bem vermelhinho. Ai, agora eu morri. Eliminado 100.4! Caraca, eu acho que é o meu recorde. Aparece 100% ali, mas eu consegui 100.4%, que, na verdade, é impossível conseguir mais do que 100%. Mas, galera, se você gostou desse vídeo maneirão, o link pra você jogar tá na descrição. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser me seguir no Instagram, me siga no Instagram, arroba abootgamer. Me siga no TikTok também, arroba abootgamer. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço, valeu e tchau! 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 Tchau!